Vamos começar então, galera. Fala as regras aí. Vamos para as regras do Abongas do canal do Digplay. Vamos lá. Nós estamos aqui e você já conhece o Abongas, certo? Você já conhece que é um jogo que joga em equipe, onde tem os tripulantes e tem o impostor. Onde os tripulantes vão ter que fazer as tarefas e mandar os impostores embora. E os impostores têm que fingir que são tripulantes e têm que matar os tripulantes também, tá certo? E pode sabotar tarefas. Então vamos lá. Não pode falar durante a partida, só pode falar durante a reunião. O tempo de votação é de dois minutos. Quem se aborda a reunião é quem começa falando na reunião. Então é isso. Tenham todos uma ótima viagem. Uma ótima viagem. Estariam na janela de todos eles. Tem o Digplay ali, tem a Lulimão, tem a Lulican, tem a Pati Brandão, tem o Zef, tem a Renan, tem o Bruno. Cardi, que é o Retro Challenge. Aí vai começar. Aí tem o Pedro. O Pedro estava escondido aqui, eu não vi. A Nath está aqui. Só lembrando que cada um está na plataforma. Então tem gente no Switch, tem gente no celular. Game Pass, só não tem na Steam, porque a Steam estava fora, infelizmente. A Nath teve que jogar no celular e está boladaça. Então vamos começar? Eu aperto aqui para começar, né? Vamos embora. Eu achei o corpo do Pedro lá na elétrica. Eu estava fazendo aquela parte da proporção, fiz a turbina de cima, desci, fiz a turbina de baixo. E em direção elétrica, quando eu cheguei lá, estava o Pedro. Por mim, eu posso falar que eu estava na cafeteria fazendo aquele joguinho dos tiros, né? A Pati passou por mim. Aparentemente, não tem nada a ver com isso, porque não bateu o timing da pinto, de ter corpo, essas coisas. Que é dormir na cama, né? Eu estava no Scooby. Eu fiz ali a do cartão e estava na cafeteria. Quem não certificou Lully? Eu vi o Diego uma hora no storage ali e depois fui em direção para as jeans ali. Eu passei pelo Lully quando eu estava no cartão. A Lully estava perto de mim, porque eu joguei o lixo fora e depois fui para o escudo. Olha, deskippem. Filipe, óbvio que não falou nada. É sempre ele. Eu estava no A2 junto com o Z aqui. É verdade, a Renan não falou nada. Eu estava no tratão passando pela cantina. Vocês estão me ouvindo? Eu ouvi, eu estava com a faca na mão. Ela estava no cartão, que ela falou. Eu não vi ela, não. Eu também não vi ela, não. Eu vi o cartão, saímos e não. Eu vi o cartão, saímos e não. Eu vi o cartão, saímos e não. A letra, eu acho que a gente saiu, que ela falou. Foi sem saírem. Fica de olhando em pé, então. Fica de olhando em pé, então. Corpo na porta da ADM, da administração. Eu cheguei junto com o Eric. O que eu achei mais esquisito foi quando, numa da missão de sabotagem anterior, estava o Diego e a Lully parados, quietinhos. E já estava rolando um tempinho essa missão de sabotagem. Eu achei esquisito o timing que levou para ela ser cumprida. Ela foi cumprida exatamente quando eu tinha acabado de chegar ali. Aí ela foi cumprida. Exatamente. Eu cheguei depois da Lully, eu finalizei a task. Assim que acabou a minha, saiu a task. Então, eu ia falar justamente isso. Eu estou desconfiando da Lully. Eu cheguei e fui fazer a task. O Diego chegou logo depois. Como ele não me matou. Mas eu finalizei a task. Foi curioso. Foi o tempo longo que levou para essa task, que é uma task simples de ser cumprida. Eu tenho controle, então demora um pouquinho. Eu não sou exatamente, mas aquilo é mais rápido que eu não sou da task. Eu sou ruim em todas. Gente, eu estava lá em cima na direita, estava lá na parte das armas. E aí, assim, eu não vi ninguém dessa vez. Mas a outra vez, quando deu a sabotagem, eu vi todo mundo indo para a direita e eu vi a Lully indo para a esquerda. E para você chegar na parte das armas, que caminho que você fez? Qual foi o seu percurso? Acabou no tempo, gente. Eu estava na direita e em cima. Eu estava de embaixo, fui subindo e fui para a direita. Foi tu que morreu? Dúvida é mais do que esclarecida, né? Mas deixa o Zé fazer as honras para que ele apertou. Minha, foi o Eric. Não foi, Lully. Esse daí não foi uma chamada falsa, porque eu estava andando. Eu cumpri lá no ponto superior. Você estava perseguindo eu e o Diego por um tempão, tá? Eu estava perseguindo o Diego, tem uma altinha. E tu só ia começar a seguir a gente catar. A Lully matou na minha frente e não tem como eu ter matado. Porque você estava na minha frente e eu cheguei depois. Tá, exatamente. Só que é o seguinte, eu estava fazendo, ó, começou, eu fui para o motor superior. Pensei, um dos dois, eu falei, um dos dois é o impostor. Então comecei o seguinte, falei, se não for, não pipocar nenhuma sabotagem, porque geralmente você para para sabotar. Então deve com certeza ser um dos dois. Aí a gente estava andando, quando chegou lá em cima, a Lully pegou e matou e... Vocês ouviram eu falar que foi a Lully? Eu estava mutado aqui e eu falei assim, a cara de pau de Lully chama a tá na frente de um monte de gente. Obrigado, Zé. Quem que estava lá? Era o Zé, a Lully e o Eric, foi isso? E o Diego. Acabou o tempo. Cara, a Lully é muito cara de pau, na moral. Ela me perseguiu três voltas. A gente não ia ganhar, porque as tasks estavam quase completas. Eu pensei, ah, você tem foto, se for matar o Diego. Então, eu entrando na administração, estava eu e a Rosa, quando eu cheguei lá, estava o vermelho morto do lado, de onde passa o cartão. Morto já? Diga, imagina. Nossa, eu morreu três. Eu, tipo... Vocês morreram três. Peraí, Brun, você está falando que dentro da sala onde eu estava, tinha um corpo morto. Isso. Mas eu não estou falando que foi você, porque você entrou junto comigo. Bom, eu vou esquipar. Eu vou esquipar, até que eu não vi ninguém. Eu estava indo para aquela parte de... Da... Ih, não sei o lugar ali. Era onde? Na esquerda, direita ou no mapa? Era mais para a esquerda. Eu estava indo para a esquerda, e eu passei pelo corpo. Na elétrica? É, e eu passei pelo DigPlay e pelo Bruno. Eu estava indo para a administração, para essa questão. Eles estavam saindo da... Eles estavam deixando é o lugar que eu achei o corpo. Eu já terminei minhas festes. É só todo mundo terminar aí. Quem morreu, continua fazendo as festes que a gente ganha na... Eu ainda desconfio do Diego, hein. Esse Diego, ele é muito sortudo, velho. Muito sortudo, velho. Ele matou o... Eu falei que era ele, que era ele. Passei a fecheira, irmão. Quem era o outro? Quem era o outro? Era eu, era eu, eu matei o cara. Era a Lune. Chegou e matou. Percepção do Filippo. Era você, todo o tempo, não é? Eu ornei? Paty, tava entrando na elétrica, matou na minha frente o Pedro. Paty, quem morreu? O Pedro. O Pedro. Eu nem vi ela chegando. Do outro lado da nave. Nossa senhora, a votação recorde. Achei o presunto no reator de baixo. Eu tava à direita... Não, a Lúlia ainda não, ela já teve muita chance de me matar já. Estranho, eu cheguei junto com a Lúlia e o Tião. E o corpo já tava morto. Já tava morto, óbvio, né? Temos um... Temos um... Temos um xeró aqui. Eu vi o Diego passando, eu fui fazendo atrás dele. Agora, se ele matou, eu não sei. Posso falar pra gente não perder o tempo? Olha, a... Quem reportou? Foi a Rena? Rapidinho, a Rena que reportou? Isso. Eu vi ela entrando na sala pra fazer a missão. Então, provavelmente, ela entrou pra fazer a missão e ela viu o corpo. Então, acho que não foi ela. Tava eu, o Zef e o Billy Povski fazendo a missão. E quem morreu? Morreu o Billy Povski. E sobrou o Zef. É a Nath. Não, não, foi a Nath, sabe por quê? É a Nath. Teve uma hora que eu fiquei preso na enfermaria, porque teve uma hora... Eu tô te confiando de você, que você ficou paradinha, teve sabotagem, eu acho que foi tudo. Foi o seguinte, pra... Pá de calma. Eu tava na enfermaria com o Zef, fiquei preso lá dentro porque alguém sabotou a porta. Ficamos um tempão lá dentro, não aconteceu absolutamente nada. Saí de lá pra esquerda, passei pelas câmeras, a Rena tava na câmera, daí pipocou a sabotagem. A gente tava indo pra sabotagem, tava o Zef e a Nath e o Filipe Povski morto. O Zef não me matou, portanto foi a Nath. É porque só essa Nath foi muito rápida em me matar e reportar, porque eu sinceramente não vi. Aaaah! Aaaah, moleque! Eu tive paradinha, moleque! Eu tive paradinha! Nossa, eu tive a certeza que o Diego não postou. E aí? Acabei de ver a Rosa morrendo e eu acho que foi o Zef que tava correndo pra cima. Não, eu tava ali fazendo as testes. Em que região foi? Em que região? Na elétrica, na frente do negócio de luz. Não, eu nem tô na elétrica, eu tô fazendo o teste no comando aqui de matar o meteoro. É, eu vou esquipar. Eu vou esquipar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, eu estava cumprindo uma task na enfermaria, encontrei com o Dig Player e ele saiu andando. Aí eu desci pras câmeras quando de repente encontro a Lurie cometendo um assassinato. Ela matou o Dig. Eu segui o Dig, aí comprei a Lurie matando ele nas câmeras, gente. só se derrubar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tava descendo. É, na frente à MadBay tava fechada a sala. Ficou eu e a Nath travado do outro lado. Quando abriu a sala e a Nath descemos e achamos o corpo do... Nem sei quem foi, mas tava caído Era um verde? É, mas já tava caído já Pedro, você tava onde? Eu tava trancado dentro da Medbay Eu tava... Que é o Zef Não, eu acabei de sair do corredor da Medbay Que tava com a porta trancada A porta trancou, eu dei meia volta Tava eu e o Bruno E aí chegou a Nath e eu saí pra... Eu não vi você não, Zef Eu só vi a Nath Eu tava do seu lado, né? Bem, não vi o Zef não, eu vou no Zef Bom, então votem em mim Quando eu sair na próxima vocês votem no Bruno Porque é a segunda vez que ele me acusa de estar num lugar onde eu não tô Cara, o Bruno matou na minha frente Não, acabei de ver o Pedro matando a Nath na minha frente Eu juro, ó, eu juro Acabei de ver o Pedro matando a Nath na minha frente Na hora que eu fui reportar ele viu e saiu correndo É o Pedro, é o Pedro, você entenda? Eu acho que é o Bruno Mano, confia, confia É o Pedro, é o Pedro, confia Mas pelo amor de Deus, não Mas se você não votar no Pedro agora a gente perde Cara, o Bruno matou na minha frente Ah, velho Tu fez isso, filho de povo Valeu, gente, GG Muito obrigado Eu acabei de falar Vocês deram mole, sabe onde? Na hora da enfermaria vocês deram mole Porque ele falou que tava na enfermaria Só que vocês estavam na enfermaria Ele só conseguiu pra enfermaria porque ele entrou no buraco Foi ótimo essa Gente, muito obrigado a todos pela participação Valeu mesmo, foi muito bom Valeu Obrigada, gente Boa noite, pessoal Tamo junto Boa noite Boa noite, gente Boa noite, Diego Boa noite, Diego Boa noite, Diego